Música Dirigentes e a comissão organizadora da Copa Gazeta estiveram reunidos na sala de esportes da Gazeta de Limeira. Os representantes dos clubes participantes receberam as fichas de inscrições e também o regulamento da competição. A novidade para 2010 será a primeira edição da Copa Gazeta, categoria sub-9. As três equipes da Inter classificaram-se para as três categorias menores da Copa Gazeta. Quer dizer, é um bom trabalho que você vem realizando, né? É, graças a Deus, meu doutor. A gente está já há três anos na frente dessas categorias de base da Internacional com a ajuda do doutor Ailton, da diretoria toda da Inter. Graças a Deus os frutos já estão surgindo, né? Com essa novidade que o doutor Roberto está nos proporcionando, né? Fazendo o sub-9 e a garotada está eufórica. Esperamos que tudo corra bem, que a gente possa representar bem o nome da Internacional nessas três categorias e quem sabe ser campeão de, quem sabe das três, mas se não for possível, de alguma dessas três, se Deus quiser. O sub-9 é uma categoria diferenciada da garotada, né, Justimar? É, tudo, né? Tudo é novidade para eles, porque taticamente é difícil você orientar a criança ainda, né? Aqui são oito, nove anos, mas tem os meninos, né, que sobressai, tem os meninos inteligentes, que a gente vai procurando desde pequenos já posicionar eles bem e eles têm surpreendido a gente. Esperamos que eles possam fazer uma boa apresentação, não só na minha equipe, mas com todas as equipes, né? E que no final ganhe o melhor. O que vem a ser o Instituto Abrace? Bom, o Instituto Abrace é uma instituição que tenta acolher os jovens carentes e... da Redondez da Lei do Jardim do Lago, é uma instituição promovida pelo Amarildo, junto com outro pessoal que estava em ouvido, né, pessoal da Igreja Nazarena, e a intenção é abraçar as crianças que não têm condições de jogar em escolinhas de futebol particular, né, e até mesmo poder dar uma ocupação para as crianças que, às vezes, fora desse horário extracurricular escolar, né, e poder estar ocupando e estar podendo dar um, não só o futebol, mas sim uma educação, assim, do dia a dia, praticar a cidadania. Sub-9, Copa Gazeta para vocês. O que significa? Ah, para nós é inédito, né, a gente vai entrar com o Abrace aí, uma mescla dos nossos alunos lá, até tem um pouco de alunos da escolinha do Amarildo, junto com o Abrace. Para nós é inédito, primeiro ano do Sub-9, nós nem classificamos como CT Amarildo, o Abrace já ocupou essa vaga, que seria do CT Amarildo, como nós não conseguimos a vaga como CT Amarildo, na segunda liga nós optamos para entrar com o Abrace, com metade do time Abrace e alguns alunos do Amarildo. E acabou sendo um sucesso para nós aí, vai ser muito emocionante para a gente, com certeza para os pais, né, que acompanham mais que a gente aí, dessa inclusão aí do Abrace na Copa Gazeta Sub-9. Como é que toma o talúrgico mais de uma vez para a Copa Gazeta, Pedro? É uma competição que os garotos sempre ficam ansiosos em disputar, estamos preparando o dia a dia nos treinamentos e esperando fazer uma boa participação de novo, que todo ano a gente entra e faz uma boa participação, esperando esse ano ser igual aos anos passados e realizar uma boa competição. O ideal é que o Metalúrgico sempre foi um time de chegada, né? É uma competição que parece que os garotos quando disputam, parece que crescem, dão algo a mais, e eles gostam de disputar a Gazeta, um campeonato bem organizado, divulgação boa, e a garotada se doa nessa competição mesmo, dando o máximo de cada um. Mais uma vez, sua equipe representando o Iracemápolis na Copa Gazeta, né? Rodovano. É, tivemos um bom campeonato esse ano, graças a Deus, né? A equipe foi muito bem nas duas edições, né? Onde sagramos campeões. E agora é... É como se fala, né? Agora que a gente vê realmente a qualidade do time da agenda, esse campeonato que é muito bem equilibrado. Mantenha o time que disputou, vai em busca de reforços. Como é que será esse time na Copa Gazeta? Não, a gente sempre tem a intuição de aproveitar sempre os garotos da cidade, né? Então a gente vai aproveitar essa primeira edição que teve, e com a segunda aí, montar uma equipe forte aí pra participar bem no campeonato. Vinícius, como é que tá o Galinho pra mais uma competição, pra mais uma Copa Gazeta? Eles estão... A garotada vem se preparando muito bem, desde o campeonato do Municipal. Eles entraram, a princípio, pra competir, acabou chegando na final do Sub-13, e acabou perdendo nos pênaltis. Mas eles estão se preparando muito bem, a garotada gosta desse campeonato. Estão bem concentrados pra essa disputa aí. Nick, como é que tá o Serengueira Caio pra esse ano disputando de volta à Copa Gazeta? O grupo nós vamos manter o mesmo, né? Como foi falado na reunião, nós vamos trazer alguns jogadores pra dar uma reforçada de alguns setores lá que estavam deficientes. Mas o grupo vai ser o mesmo. Agora, e se tratando de Copa Gazeta, a expectativa é completamente diferente, né? Diferente, é diferente, né? Na Libertadores do Amador de Limeira. E é um campeonato fora de série, né? Todo mundo que queria tá jogando nessas Libertadores. Então, é uma satisfação pra gente ter conseguido de novo participar aqui do campeonato. Rochinha, como é que vem estudantes pra mais uma competição, que é a Copa Gazeta? Olha, vamos vir com o mesmo elenco do Amador, né? Estamos trazendo dois convidados aí, que estamos aguardando a confirmação. Mas vem forte, se Deus quiser. Agora, a Copa Gazeta, ela é completamente diferente daquilo que acontece no Campeonato Amador? Com certeza, Analdo. A Copa Gazeta é Libertadores do Amador de Limeira. É um torneio muito forte. A gente participou de vários torneios na região. E, inclusive, o melhor que tem na região é a Copa Gazeta.